A paz do Senhor Jesus, por favor, abra sua Bíblia, Jó, capítulo de número 11. Jó, capítulo de número 11. Se você puder manter sua Bíblia aberta, por favor, para a gente ir acompanhando o raciocínio da mensagem, será bem legal, será bem bom. Capítulo de número 11, versículo 4 apenas. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Amém. Assentai-nos. Eu quero pegar emprestado aí, eu quero pegar emprestado aqui, só a palavra doutrina. Assentai. Como é bom estar de volta para cultuar a Deus com vocês. Pastor Neemias, na minha vida é sinal vivo que Deus realiza sonhos. Várias e várias vezes eu passei por aqui, indo para cá no interior, e os irmãos sempre elogiando o ministério do Senhor. E eu disse um dia, eu preguei. Glória a Deus. Pastor José Rodrigues, presidente de honra. Como é bom, pastor, fazer parte da geração que o Senhor inspirou. A todo corpo de obreiros, que Jesus vos dê graça, cada vez mais. Cada pastor aqui presente, cada pai, cada mãe. Trago mais uma vez a paz do Senhor da minha liderança, o pastor Darlan. Trago a paz do Senhor da minha esposa. Eu fui pregar em Foz do Iguaçu com ela. E lá ela encontrou o sobrinho, o nenenzinho, e quis ficar lá. Mas eu sei porquê, está grávida de dois meses. Agora nós somos três. Aleluia. Orem pela minha esposa, orem por nós. E eu estou aqui lançando o meu novo livro hoje aqui. Olha que top. Olha o tema desse livro, irmão. A Cruz de Cristo. Já é presente aqui para o pastor Neemias. Que sirva de instrumentalidade para o seu ministério. Espírito Santo, agente e avivador da igreja. Segredos da liderança de Josué, tinha esgotado, voltou. E segredos da liderança de Paulo. Meus livros giram em torno de 25 a 30, mas os irmãos sabem que aqui, um é 20, três é 50. Queridos, eu quero falar com vocês sobre a doutrina de Jó. Nós, assembleanos, ainda somos um povo que valoriza o ensino da palavra. E doutrina é ensino, princípios. Se puder colocar um pouquinho de agudo no meu som, estava melhor quando eu estava lendo. Aí abafou um pouquinho, por favor. Doutrina é ensino, princípios. E Jó criou uma doutrina. Ele era um orador. Ele era um pregador. Ele era um homem de influência. Era um homem que conhecia a palavra. Praticava a palavra. O próprio Deus deu testemunho de Jó. E no capítulo de número 1, Eu aprendo que a primeira lição com a doutrina de Jó É uma doutrina que equilibra prosperidade e fidelidade. Essa palavra assusta alguns crentes, Porque o Brasil se acostumou com a doutrina franciscana De que quanto mais pobre você for, mais virtude você tem. E quanto mais rico você for, menos confiança você merece. E isso não é bíblico. A maioria dos estudiosos dizem que Jó surgiu, É um livro que surgiu antes mesmo do Gênesis. Sendo assim, não seria em vão o primeiro livro da Bíblia Começar-nos apresentando um homem próspero. Um homem rico. Mas a doutrina de Jó equilibrava prosperidade e fidelidade. O versículo 1 diz que ele era um homem E ele era sincero, reto, temente e se desviava do mal. Aqui, todo crente tem que ser um desviado do mal. Nasceram-lhe sete filhos, três filhas, sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas. Não era quinhentos bois, eram quinhentas juntas de bois. Quinhentas jumentas. Jumentas. Não é jumento. Jumentata. Jumento é lerdo, não dá muito dinheiro, não. Jumenta. Era um animal caro. Muito mais veloz que o jumentinho. Por isso que quando o filho da mulher de Sunem morre, Ela põe o menino sobre a cama do profeta e manda o rapaz pegar uma jumenta. Porque ela estava com pressa. Se fosse o jumentinho, não daria conta de chegar, não. E ele era o maior de todos os homens do Oriente. O mais rico, o mais respeitado. Ele era rico, ele era próspero, mas olha o equilíbrio. O próprio Deus disse, ele é sincero. Não há ninguém na terra semelhante a ele. É Deus dando testemunho do homem. Sincero, reto, me teme e se desvia do mal. Isso é Deus falando de Jó para um amigo? Te elogiar para amigo é fácil. Deus chega e elogia Jó para o inimigo. Coisa que Jesus não teve coragem de fazer com Pedro, o Senhor fez com Jó. O diabo disse assim, eu quero testar ele, eu quero provar ele, eu quero pegar ele. Deus disse, vai. Quanto o diabo disse, eu quero pegar Jó, perdão, pegar Pedro, provar Pedro. Jesus disse, pai, eu confio, não. Eu tenho que rogar muito e tenho que avisar ele aqui. E Jó não teve nenhum aviso. Porque ele era sincero. Sua prática era desviar-se do mal. Santidade era normal para ele. Por isso Deus não lhe dá nenhum aviso. Perguntaram a John Wesley, o que você desejará estar fazendo quando Jesus voltar? John Wesley disse, o que eu faço todo dia? Eu espero ele todo dia. Se ele for voltar hoje é um dia comum. Estou orando, lendo Bíblia e vivendo em santidade. Assim era Jó. Não precisou de um aviso, de um aviso prévio. Esse camarada era rico e próspero. Paulo exorta que os ricos vigiem. E os que querem ficar ricos também tomem cuidado. Nem Jesus, nem as cartas paulinas abominam a riqueza. Mas ensinam o caminho da riqueza. O caminho da prosperidade. Jesus tinha o ministério de prosperidade. É claro que tinha. Ele tinha conhecimento. Ele tinha profissão. Tem gente que quer prosperar, mas não quer trabalhar. Jesus tinha uma profissão. Jesus tinha conhecimento. Honrava os pais. E acima de tudo, honrava o pai. Como é que não prospera? Onde eu quero chegar? É que Jó, com essa doutrina que equilibra prosperidade e fidelidade, e muita gente rejeita. Eu lembro que Jesus falou. Eu lembro que Jesus falou, assusta não. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre quase todos os assuntos. Há na Bíblia 500 versículos sobre oração, quase 500 sobre fé, 2084 sobre dinheiro. 500 sobre posse. Quase metade das parábolas de Jesus era sobre riquezas e prosperidade. Onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Então, por que Jesus não veio falando de coração, mas veio falando de tesouro? Ele veio falando de tesouro para encontrar o teu coração, porque onde tiver o tesouro, o teu coração. Então, Ele vem ensinar ao homem a administrar. O próprio Jesus disse quem, só um pincelado aqui que eu vou voltar para Jó. O próprio Jesus disse, quem é o homem que vai construir uma torre sem primeiro se sentar para ver o custo e fazer as anotações? O que Jesus está dizendo dele? Ninguém faz algo grande sem pensar, sem anotar, sem ver a despesa. Aí tem crente que não se controla, ganha mil, quer gastar dois mil, a irmã vai no shopping. Parece uma sintopeia, sai de lá com dez cachos de sapato e depois quer fazer campanha. Campanha de prosperidade. Aí está errado. Anda comprando, não paga. Eclesiastes 5 diz que tem gente que o seu trabalho é tão ruim, ele é bom no que faz, mas ele não é bom para cumprir o prazo do serviço. Esse tipo de gente empobrecerá. Provérbio diz, aquele que é dirigente do seu trabalho prosperará. O preguiçoso estará na miséria. Então, não adianta você isolar textos e querer fazer campanha de prosperidade. Jó prosperava, mas era fiel. Tem gente fazendo campanha de prosperidade, mas não quer largar o pecado, não quer largar a mentira. Quando você largar o pecado, a dutéria, a prostituição e vir para Jesus, corre o risco de você perder tudo o que tem. Porque a sua conquista foi debaixo de engano e de mentira. A verdadeira prosperidade é mais do que ter. É primeiro ser, mais, para Deus, para o próximo, para a igreja, para a família. Primeira característica da doutrina de Jó, fidelidade e prosperidade. Segundo, fidelidade apesar da dor. É aqui que entra o que muitos de nós somos contra. Porque o ensino da prosperidade desequilibrado diz que você não pode aceitar a luta, não pode aceitar a dor, não pode aceitar o sofrimento. Se o nosso Senhor sofreu, quem somos nós para dizer não aceito? Então, Jó, sua doutrina mostra que ele é fiel apesar da dor. Não estou dizendo que o evangelho é masoquismo. Não. Felicidade com a dor. Não. É apesar da dor. Perceba, versículo de número 21. Jó disse, não saí do ventre de minha mãe, não tornarei para lá. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está falando essas palavras depois que ele recebe a notícia de que tudo o que ele tinha foi destruído. Então, ele é fiel na adoração em meio a dor. O capítulo 13, versículo 15, ele disse assim. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Olha que doutrina desse camarada. Prosperidade e fidelidade. Fidelidade apesar da dor. Ou seja, o diabo disse a Deus. Jó não te serve em vão. Está aí no versículo 9 e 10 do capítulo 1. Porventura Jó te serve em vão? Tu não cercaste ele de bênção? Cercaste a casa dele com bênção? E tudo aquilo que ele tem? As obras das suas mãos. Por favor, diga obras das suas mãos. Sabe o que é obra das suas mãos? Trabalho. As obras de suas mãos abençoaste. E o seu gado está aumentado na terra. Não tem mais espaço. Estende a mão. Toca tudo quanto tem. E ele vai blasfemar. Essa é uma doutrina satânica. Eu estou com Deus enquanto eu tenho. Eu estou com Deus enquanto ele me serve. A doutrina satânica é Eu quero me servir de Deus Para servir o dinheiro. Mas a doutrina bíblica é Usarei o dinheiro para melhor servir a Deus. Jó está sendo acusado de que só serve a Deus Pelo que Deus dá. Eu repito Só serve Todo mundo aqui serve a Deus pelo que Deus dá Não venha com essa de santidade não Eu sirvo Deus pelo que Ele é Mentira Todo mundo aqui serve a Deus pelo que Ele faz O que é que Ele disse? O que é que a Bíblia diz? Nós o amamos Porque Ele nos Amou primeiro Se Ele não me amasse eu não amaria Ele A Bíblia diz Até o desejo de adorar vem de Deus Eu estou adorando aqui Porque até o desejo de adorá-lo vem dEle Por quê? Porque nenhuma adoração voltará para Ele Sem antes vir dEle Por isso a Bíblia diz Porque dEle fonte Por Ele processo E para Ele destino São todas as coisas Se não vem dEle Não vai voltar para Ele Então todos nós estamos aqui Pelo que Ele fez Na cruz Estamos aqui pelo que Ele faz A igreja Estamos aqui pelo que Ele faz O Espírito trabalha em nós Agora Errado é você servir a Deus Só Pelo que Ele faz Aí errado O que o diabo está dizendo a Deus É que Jó serve só Pelo que Ele faz Isso é mentira Aí o Senhor diz assim Vai lá e toca O diabo estende a mão E Jó e os irmãos sabem Continua fiel Apesar da dor Jó tem uma doutrina interessante Capítulo 1 Versículo 5 e 6 Sucedia pois que No decorrer dos dias Dos banquetes Dos seus filhos Jó o santificava E se levantava De madrugada E oferecia holocaustos Segundo o número De todos eles Porque dizia Jó Porventura pecaram Meus filhos E blasfemaram de Deus No seu coração Irmão Irmão Olha a preocupação Desse homem Dos filhos Pecarem contra Deus No coração Ele nem precisava Ouvir Ele nem precisava Ver Ele dizia Se eu não ouvi Ele pecar Se eu não vi Ele pecar Se eu não ouvi Ele pecar Eu acho que eles Pecaram do coração Se eles fizeram ou não Deixam-me antecipar E vou santificar Meus filhos E como é que Jó Santifica seus filhos Oferecendo sacrifício Porque era o modo Do culto antigamente A vítima inocente Para justificar O culpado Jó entrega O sacrifício Intercedendo Pelos seus filhos Que doutrina é essa? A doutrina da intercessão Ana orava por Samuel Antes mesmo Que ele nascesse Jairo É um pai Que está de joelho No meio da rua Intercedendo Pela filha A mulher Cirofinícia É uma mulher Que se prostra No meio da rua É chamada De cachorra É humilhada Publicamente Intercedendo Pela filha Se os pais Orassem mais Pelos seus filhos Eu acredito Que eles iriam Mais longe A questão É que tem muitos pais Que se ajoelham Pelos seus filhos Mas não se ajoelham Com Tem muitos pais Que oram Pelos seus filhos E não deixa Seus filhos Vê-los de joelhos Eu tenho Hoje A prática de orar Porque eu via Minha mãe de joelho E a criança Filhos São páginas em branco O que se escreve Ficará gravado Então Jó Intercedia Pelos seus filhos O que é interceder Essa doutrina Precisa ser resgatada A minha sogra Antes de levar Qualquer filho ao médico Minha esposa testemunha Até hoje Antes de levar Qualquer filho ao médico Ela primeiro orava O marido levava Mas ela dizia Deixa eu orar primeiro Chegava lá E estava tudo bem Temos que resgatar Essa prática Minha mãe me colocava Para orar Pelos meus irmãos Quando estava doente Em casa O que é isso? Colocar os filhos No altar Está preparado Para dar glória Deus? Aram Joquebed Colocou o filho No cesto Noé Colocou Na arca Davi Colocou No trono Abraão Colocou no altar Jó Jó Se colocava no altar Pelos seus filhos Ele tinha a prática Da doutrina Da intercessão Ou seja Ele intercedia pelos seus filhos Entregando sacrifício A Deus E no capítulo 42 Se você começar a ler a partir do capítulo 4 Os amigos de Jó Detonam Jó Aí no último capítulo Deus manda os amigos de Jó Trazerem bezerro Para Jó Oferecer um sacrifício E orar por eles E orar por eles Aí o texto conclui E Deus virou O cativeiro de Jó 42 10 Enquanto Orava Por seus amigos A intercessão Do camarada Fez diferença No início do livro E no final do livro Precisamos voltar A prática da intercessão De orar uns pelos outros Agora essa doutrina Essa doutrina de Jó Primeiro Fidelidade E prosperidade Segundo Fidelidade Apesar da dor Terceiro Terceiro Doutrina da intercessão Quarto Essa doutrina de Jó Eu acho maravilhosa Principalmente Sabe Aqueles pregadores de quebra De maldição Que pega textos isolados E as vezes Fica só por um viés Tem que ter Toda uma mensagem completa Para que a igreja Compreenda isso É que a doutrina de Jó É a seguinte Eu Não dou Não afirmo Que o diabo Está no controle Da minha angústia Eu não estou dizendo Que o diabo Não gera angústia Ele gera Eu não estou dizendo Que o diabo Não gera dor Ele gera Ele é destruidor Ele não quer a paz do homem Ele não quer a alegria do homem Vou fazer uma pergunta E você responde Quem subiu Para acusar Jó? Já Está com medo Quem subiu Para acusar Jó? Quem tirou Tudo de Jó? Quem feriu O coração de Jó? Me ajuda Quem lançou Flechadas em Jó? Quem destruiu Todo o rebanho de Jó? Jó nunca disse isso Tu sabes que o diabo É tão maligno Que se ele te humilha É um tipo de guerreiro Quem já assistiu Filme épico Sabe disso Venceu alguém Que se grite na história Fulano venceu Ciclano Diga na história Que fui eu Que te destruí Por isso que o diabo Gosto de deixar sua marca Para que todos reconheçam Que foi ele Por isso que os satanistas Têm suas marcas Seus emblemas As religiões ocultas Para que se saiba Que foi o diabo Aí você vai para a Bíblia Isso aqui como são muitos Eu tive que anotar Ele não dá o controle Da sua vida Nem do seu sofrimento Para Satanás Olha o que ele diz No capítulo 1 Versículo 21 Eu já disse e releio No sair do ventre No tornarei para lá Quem me deu Foi o Senhor Quem me tomou Alguém diria Satanás Jó não Quem tomou Também foi o Senhor Bendito seja O nome do Senhor Capítulo 6 Versículo 4 Olha o que Jó disse As flechas do Todo Poderoso Estão em mim O diabo está dizendo Sou eu rapaz Que você nada Você continua servo de Deus Então foi ele que permitiu É ele que está no controle Da minha vida Os terrores de Deus Se armam contra mim Aleluia Capítulo 9 Versículo 24 Jó disse assim A terra é entregue Nas mãos dos ímpios Deus cobre o rosto Dos juízes Olha essa pergunta de Jó Capítulo 9 Versículo 24 Se não é Deus Quem é? Meu Deus do céu Eu vou repetir O capítulo 9 Jó vai detonando Com o diabo Jó diz assim O homem faz Porque Deus Deixa fazer Aí o diabo está dizendo Fala de mim Jó se levanta e diz Se não é Deus Quem é? Se não é Ele Quem é? Se não é Ele Quem é? Aleluia Olha o capítulo 12 A partir do versículo 7 Ele arrebenta Ô doutrina Arrebatadora Olha o que que Jó disse Pergunta os animais E cada um deles te ensinará Ele está dizendo O diabo não sabe Não vai ensinar nada Na minha doutrina O diabo não ensina não Pode perguntar para bicho Que bicho sabe Fala com a terra E ela te ensinará Nove Quem não entende Que todas essas coisas Foi Deus que fez Dá-me não ver nada Na minha vida Olha o versículo 10 Na sua mão está a alma De tudo quanto vive O espírito de toda a carne humana Ele derruba E ninguém levanta Quem Ele prende Ninguém liberta Com Ele está a força E a sabedoria Seu é o que erra Seu é o que acerta Rapaz Olha o que ele diz No capítulo 19 Versículo 6 Saibam agora Que foi Deus Que me transtornou E sua rede Me cercou Então o crente O crente imaturo Os irmãos Os meninos Os homens Estão perseguindo eu Aí chega um espiritualista Isso é coisa do capeta Isso é coisa do diabo Faz uma campanha de sal De rosa De água O capeta Aí chega a patria E diz assim Está amarrado Eu quero o diabo amarrado E me amarrentou Repreende Só que aí chega o crente espiritual Imaduro O homem te feriu? Feriu Foi o diabo que usou ele? Foi Quem é que está acima do homem E acima do diabo? É ele quem está no controle Da sua vida É ele quem está no controle Da sua história E ele me manda dizer Alguém aqui No final dessa prova Você vai entender Aleluia Se você lê João capítulo 11 Sem pesquisar os originais Você sim se assusta Porque Jesus diz assim Essa enfermidade não é Para a morte Mas Lázaro morre Aí você diz Jesus mentiu Pois bem Temos que buscar A tradução Correta Essa enfermidade não é Para a glória da morte Pode até matar Lázaro Mas ela não será glorificada Na morte de Lázaro Eu serei glorificado Pela morte de Lázaro Isso é que é Deus Não é irmão Quinto lugar A doutrina de Jó Família Prioridade Deus Exclusividade Aleluia Capítulo 2 Versículo 9 Sua mulher disse Tu ainda retens A sua sinceridade Sabe o que ela está dizendo Tu vai continuar crente mesmo Meu bem Por favor Entenda Eu não estou aqui Acusando a mulher de Jó Porque Deus não dá testemunho Da força dela Deus dá testemunho Da força dele E quem é casado Sabe que a mulher Sente mais do que o homem Porque ela sente por ela E por ele Ele disse O próprio Jó disse Que o bafo dele Afastava ela dele Bicho se saia da carne dele Mas você vê na Bíblia Que Deus deu outros filhos Deu outro gado Outras ovelhas Outras jumentas Mas não deu outra mulher Aleluia Ela ficou firme Porque na fraqueza dela Ele a corrige Só que ela diz assim Você ainda vai ser crente Eu não vou pastorear mais não Pastor Por que? Minha esposa está fraquinha Vou pregar mais não Vou fazer a obra mais não Vou para a igreja mais não Minha esposa não quer ir Se ela não quer vir Vem você Se ele não quer Queira tu Nabal Desonrou Davi A esposa Abigail Disse Eu vou honrar Davi Se ele não toma atitude Ela toma A família escapou Davi ia matar Todo mundo Porque Davi era pior Que saiu para matar Davi disse Eu vou lá agora E matar todo mundo O homem Com fome Cai fora Davi disse Eu estou com fome Vou matar todo mundo Ele já estava no caminho Abigail veio na frente Então se Davi não fez Ela fez No caso de Jó Se ela não faz Jó faz Desvia Amaldiçoa Alguns dizem Que a tradução aqui É o contrário Abençoa Mas tem uma pergunta dela Ainda retens A sua integridade Tu vai continuar crente Tu vai continuar justo Ele olha para ela e diz assim Como fala Qualquer louca Olha a doutrina Olha a doutrina Ele não chama ela de louca Porque a doutrina de Cristo É que se eu te chamo De louco De tolo Eu sou réu E a doutrina de Jó Eu só estou pregando para vocês Porque essas doutrinas aqui Se coadunam com a doutrina de Cristo Qualquer doutrina Que qualquer pessoa Vier pregar Que não se encaixa Com a doutrina de Cristo É maldição Por isso que quando eu comecei Com a prosperidade Eu fui lá para Cristo Quando eu falei Do sofrimento Fomos para Cristo Porque ele sofreu Aí agora Presta atenção Que ela questiona A integridade dele Porque ele está na prova Ele está na luta E não é fácil mesmo não Não é fácil Aí ele diz assim Como fala uma louca Fala tu Receberíamos o bem de Deus E não receberíamos o mal Olha só Em tudo isto Dez Jó não pecou Com seus lábios Diferente de Adão Adão porque você pecou A mulher que tu deu para eu Então o culpado é tu e ela Porque foi o Senhor que me deu ela Jó diz Eu vou continuar justo Apesar da minha mulher Não tem a mesma força que tenho Então queridão O negócio não é orar para Deus Te dar outra mulher É orar para você Ser o melhor Marido Com essa mulher Que Deus já deu para você Senhor Não dá a mulher melhor não É tu que tem que ser melhor Com a esposa Que ele já te deu Família é prioridade Ele escutou ela Ele Aconselhou ela Ele Permaneceu com ela E ela permaneceu com ele Mais do que palavras O que vale é atitude Na prosperidade Ele não a abandonou Ele teve tudo de volta Ele é o que é mais citado Mas ela continuou lá Ou seja A família foi prioridade Mas Deus Exclusividade Ele não desonra a Deus Por causa da fraqueza da mulher Jó ensina Que o homem é passageiro Por isso Por isso você deve aproveitar As oportunidades Por isso você não pode jovem Ficar acordando tarde Preguiçoso Tem que estudar Você tem que acordar cedo Você tem que dormir tarde Estudando E acordar cedo Trabalhar e estudar É Porque Pastor Nemias Os camaradas Querem tirar onda Com 20 anos de idade Cabelo de moleque Carro rebaixado Roda mais cara Que o carro Tote Em 15 anos eu levantava 5 horas da manhã Eu vos prego hoje Para trabalhar Eu vos prego hoje Brasil fora do Brasil Tenho livros escritos Estou integral no ministério Copa Estou em um campo Mas eu já vendi caldo de cano Na praia Olha o caldo de cano Olha o caldo de cano Olha o caldo de cano De crente Já vende peixe Eu sou de Léus Bahia Meu pai pescador Meu pai trazia o peixe Se eu com 29 Eu sou desse tamanho Imagina com 10 anos Vendendo peixe Os peixe arrastando Tudo na rua Assim Que era a cara da peixão Olha o peixe Olha o peixe O povo comprava Por pena irmão Que o peixe chegava Cheio de terra Porque arrastava Nas ruas Já vendi livro Em porta de igreja Sem ser meu Não tinha agenda Como tem hoje Ia pros congressos Pra vender livro Ligava pros pastores Oferecendo livro Pra vender Primeiro eu lia Depois eu ia pra contar E vendia Eu comprava pra vender E lia Eu não tinha condições De ter pra vender E pra mim Já trabalhei no Lava Jato Pastor Eduardo Lá em Brasília Me colocou pra morar No barraco de fundo E disse Você trabalha no Lava Jato De segunda a sexta Prega sábado e domingo Um domingo por mês Você prega na minha igreja E de segunda a sexta Você trabalha no Lava Jato E eu te dou Mora de ir atrás Fechou De boa Então trabalhava no Lava Jato Um período Estudava Tive que deixar De estudar Pra trabalhar Ajudar minha família Na Bahia Depois tive que fazer Supletivo Porque tem uns folgados Que estão deixando A esposa com fome Filho com fome Dizendo que Deus Chamou pra obra Primeira igreja É sua esposa E seu filho Aí põe a mulher Pra trabalhar Vai dormir de dia Aí memoriza Uma mensagem Prega a mensagem Repetida o ano todo Respeite a noiva Do cordeiro Deus me deu Essa palavra À tarde Lá no hotel Estou achando Nela forte Irmão Ou seja O homem é passageiro Aproveite a oportunidade Que você tem Pra estudar Pra crescer Na vida Seja inteligente Capítulo 7 Versículo 1 Porventura Não tem homem Guerra Sobre a terra Guerra Guerra Não é fácil A vida é guerra O camarada Mandou um WhatsApp Pra mim Pastor Descobri que ser crente É muito difícil Eu disse Boa descoberta Ele disse Como assim Eu disse Tu descobriu Que muita gente Não descobre O que pastor Que ser crente É difícil Olha o que que Jó diz Porventura Não tem homem Guerra sobre a terra O que que o senhor Falou de Jacó Lutar com os homens E com Deus O que é lutar com os homens Estudar Trabalhar Ser o melhor funcionário Da empresa Ser o melhor aluno Da sala Isso é lutar com os homens Olha eu vendi mil Vou vender dois mil Vou superar tu Olha eu tirei oito Eu vou tirar dez Eu vou competir com tu Lutar com os homens E com Deus E prevalecer O que é lutar com Deus Fazer teologia Ler a Bíblia Pregar Jejuar Evangelizar Você lutar com Deus Porventura Eu não tenho homem Guerra sobre a terra Seus dias São como os dias Do assalariado Ou seja A pressa para receber Ó Como o servo Que suspira pela sombra Como o assalariado Que espera pela paga Os meus dias São mais velozes Do que a lançadeira Do tecelão A minha vida Versículo 7 É como o vento Ou seja Aproveite as oportunidades Não durma no culto Amém Ouça a mensagem Irmão 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 Eu Lá na Bahia Eu ia de bicicleta Para a escola Quando eu pregava assim Ganhava as ofertas Meu pai me dava a bicicleta Aí Eu pedia Para alguém Pedalar para mim Que era uma hora Até chegar na escola Eu morava No bairro Nossa Senhora da Vitória Né? Deles Senhora da Vitória Deles Aí Até chegar Na escola 40 minutos Uma hora De bicicleta De bicicleta Aí eu oferecia Tá perto Me leva Aí eu sentava no quadro E eu ia lendo Bíblia Eu ia lendo Bíblia No intervalo Eu ia ler Bíblia Não ia chupar picolé Nem ficar conversando Com as meninas Eu não estou me gloriando É Deus que não me permite Esquecer de onde vir Porque você só pode chegar Onde alguém chegou Se você decidir Andar pelos caminhos Que ele andou Então querido É assim Já que a vida é breve Aí eu olho para mim E vejo Meu Deus do céu Janeiro já tem um 30 Minha esposa já está grávida A vida é breve Meu pai mandou um áudio Para mim hoje Meu filho Eu estava aqui chorando Falei Foi o que pai? Lembrando Eu te levando Para pregar nas roças Subindo morro Descendo morro E você nos meus ombros Botando a cabeça O violão na minha cabeça Para tocar Sua mãe te levando Para pregar nas roças E ela colocava Uma sacola No seu sapato Para você não sujar A igreja De tábua E piso vermelho Aí andava na lama Com sacola No sapato Escorregando Mas era para não sujar A igreja Então a oportunidade Que eu tinha Aproveitei Eu morei sozinho Em Brasília Dez anos Saí da Bahia Com doze Morava em cima Da igreja No bairro do Pessu Num quartinho Estudava a Bíblia De meia noite Às quatro Solteiro A fazer o que? Não tinha celular Não tinha internet Lê Bíblia Meu irmão Sem agenda Não ficava dizendo Agendas abertas Não Abre a Bíblia Fecha a agenda Aí Ficava lendo Bíblia De meia noite Às quatro Dormia até meio dia Ia estudar Depois arrumei Um emprego No Lava Jato Melhorou Ou seja Aproveitar As oportunidades Porque a vida É breve Capítulo 9 Versículo 25 Meus dias São mais velozes Do que Um correio Passa Versículo 26 Como navios Veleiros Como a águia Que se lança A comida Tu já viu a águia Dando aquele voo Para pegar um peço E sobe de vez Ele está dizendo Ensinando sobre A brevidade Da vida O capítulo 14 Versículo 1 O homem nascido Da mulher É de poucos dias E farto De inquietação Capítulo 7 Versículo 11 Ele ensina Uma outra doutrina Capítulo 7 Versículo 11 Ele diz assim Por isso Não reprimirei A minha boca Falarei Na angústia Do meu espírito Queixar-me Na amargura Da minha alma Sabe o que ele está dizendo? Está angustiado? Fale Está amargurada? Fale Deixa a irmã Falar a maridão Um jovem estava noivo Mandou para mim Pastor Vou terminar com essa menina Fale Por que frouxo? Ele disse Ela fala demais Quando ela está angustiada Ela chala Ela grita Ela quer conversar Eu falei Então casa com macho Porque se a mulher não fala Ela fica cancerosa Se ela não fala A dor aumenta cada vez mais Muitos afirmam que Câncer São bolinhas de emoções Ecolidas O que a carta diz? Quem está triste Chore Quem está alegre Cante O que é que A Bíblia diz Jeremias 33 3 Clama a mim Eu vou te responder Sabe o que é que ela é má irmão? Não é você entrar no quarto Não Se você está com a dor travada Grita Jesus Eu vou desviar Me ajuda Tem dia que meu pastor Tem dia que meu pastor Chega no cúmulo de doutrina Com a cara fechada Aí eu disse Meu Deus do céu Complicou Ele olha para mim Dirige o cúmulo Vou pregar não Aí eu diria o cúmulo Prega aí Vou pregar não Estou nervoso aqui E chora E vai E fica de joelho E clama Chegando-se de todo mundo Para orar Por quê? Porque pastor Não é herói Você porque é crente Não é máquina É para gritar É para chorar É para pedir ajuda Pede ajuda Conversa Abre a alma Mas não fica botando no Facebook Não Vai conversar com alguém Face a face Grita para Deus Em oração Eu sinto a presença De Jesus aqui Você vai lá no psicólogo Que não é pecado E no psicólogo Para de demonizar A psicologia A gente não pode A gente não pode Espiritualizar A psicologia Mas também não pode Demonizar Aí você chega lá E ele vai dizer assim Fala tudo Ela vai dizer Fala tudo Aí tu fala tudo Aí quando tu chega em casa Tu abre a Bíblia Na carta de Pedro Aí ele diz assim Lança sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós É como se Jesus Estivesse dizendo Tá vendo? A mesma coisa Que o psicólogo Falou para tu Eu já tinha dito Fala tudo para mim É sério Fala com ele Conversa com ele Não deixe o diabo Destruir sua vida não Quem está entendendo Essa palavra? Outra doutrina de Jó Não peque com a sua boca Não peque contra Deus Com seus lábios Capítulo De número 2 Versículo 10 Como fala Qualquer louca Falas tu Receberemos o bem Não mal Em tudo isto Jó não pecou Com seus Lábios Capítulo 27 Versículo 4 Ele disse assim Os meus lábios Não falarão Iniquidade Nem a minha língua Pronunciará Engano Ei Jesus disse Que Deus trará A juízo Todas as palavras Que saírem Da nossa boca Lembra daquela musiquinha? Cuidado Gopinho Com o que faz Cuidado Gopinho Quer cantar não, né? O Salvador Do céu Está olhando Para você Cuidado É, minha mãe Ficava lá Canta Eu não gostava De criança Só queria cantar O Zé de Paula E no de velho Cuidado Ninho Com o que vem É sério Não saia da sua boca Nenhuma palavra Torpe Sabe o que é torpe ali? Podre Que vem de peixe Podre Não xingue Respeite Seus pais Peça perdão Pelas palavras Malditas Peçamos Perdão Eu também estou Incluso Por nossas palavras Feias Malditas Pecaminosas Que o Senhor Purifique Nossos lábios Para que possamos Entrar no seu santuário Estou encerrando Essa doutrina de Jó Do capítulo 28 Por favor Valorize A sabedoria Versículo 12 A seguir Onde se achará A sabedoria? Onde está O lugar da inteligência? O homem não lhe conhece O valor Não se acha Na terra dos viventes Aí alguém diz assim O abismo tem E o abismo diz Não está comigo O mar diz Também não está comigo 15 Não se dará por ela Ouro fino Nem se pesará Prata em câmbio dela Não há dinheiro Que pague a sabedoria Qualquer preço Que você pagar Para ter conhecimento É pouco 16 Nem se pode comprar Por ouro fino De ofi Nem pelo precioso Onix Nem pela safira Com ela Não se pode Comparar o ouro Ao cristal Ou seja É melhor ter a sabedoria Do que ouro O cristal Nem se trocará Por joia De ouro fino Ela faz esquecer O coral E as pérolas Porque a aquisição Da sabedoria É melhor do que A aquisição Dos rubis Não se igualará Ao topazo Da etiópia Nem se pode Comprar por ouro puro De onde vem A sabedoria? Onde está O lugar da inteligência? Ela está Encoberta aos olhos De todo vivente E oculta As aves do céu A perdição Ele viu a sabedoria Ele estabeleceu A sabedoria Ele esquadrinhou A sabedoria Mas ele disse ao homem Eis que o temor Do Senhor É a sabedoria Se apartar do mal É a inteligência Valoriza a sabedoria Valoriza a maturidade Ouça os mais velhos Respeite quem já viveu O seu futuro Não passe um dia Sem ler a Bíblia Não passe um mês Sem ler o livro Olhar Aleluia 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 Já tem uma outra Uma outra doutrina Cuidado com o seu olhar Fala comigo Toda igreja Cuidado com o olhar Olha o capítulo 31 Versículo 1 Fiz conserto com os meus olhos Como eu os fixaria Numa donzela Numa virgem Como eu vou fixar o meu olho Na mulher que não é minha Ele está falando de um olhar Cobiçoso Por isso ele fala do Fixar Porque o primeiro olhar Pode ser inevitável Mas é o segundo olhar Que dá asas à imaginação E o resultado ele diz Qual seria a porção de Deus para mim? Qual seria a herança do Todo-Poderoso para mim? Isso seria perdição e desastre Quatro Ele está vendo os meus caminhos Ele conta os meus passos Olha o versículo 9 Olha o versículo 9 Meu Deus do céu Olha o que ele diz no 9 Se o meu coração se deixou seduzir Por uma mulher Ou se eu andei rondando a porta do meu próximo Sabe o que é isso? Vai em cima da mulher dos outros Elogiando a mulher do outro Então Mou a minha mulher para outro Ou seja Que ela trabalhe para outro O versículo 10 é assustador Mas está escrito Eu vou falar Estou nem aí E os outros se encurvem sobre ela Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Gente É assustador Se eu desejei outra mulher Que outro homem se deite com a minha esposa É um camarada ter muita certeza da integridade dele Ele chegou a dizer Que Deus me prove no fogo E eu sairei como ouro Eu vou derreter Mas eu não vou perder o valor Eu vou derreter Mas eu não perco meu brilho Meu filho Quer parar de masturbar? Pega esse computador Tira do quarto Coloca na sala Para todo mundo ver o que é que tu está vendo É sério É guerra Sai desse grupo imoral Se afasta dessa menina Que critica a sua virgindade Essa filha do cão Sai da roda do escarnecedor Tu é virgem? Miga Esse negócio de miga Parece que vejo a serpente assim Sou pura Minha virgindade é resultado do ambiente impura O reino do céu é semelhante a cinco virgens prudentes Jesus nasceu no ventre de uma virgem Eu só vou me encontrar na cama com aquele que me encontrei no altar Eu vou valorizar a santidade Eu vou valorizar a santidade Aleluia Jesus disse Se teu olho te faz pecar Arranca Jesus disse Aquele que olhar para uma mulher e desejar ela no teu coração Já adulterou com ela A doutrina de Jó Vai encaixando com a doutrina de Cristo Vai ter umas irmãs também que não ajudam os meninos É Espada está afiada É os dois lados Tu dá glória quando os meninos apanha Mas tu vem para a igreja três em um, irmão Jezabel da Lilia, mulher de Potifar E tem uns que vem mostrando os peitos Quer amamentar? Vai engravidar, vai casar É porque a mulher, a mulher não é levada pelo que vê Mas o homem é E Jesus disse Ai, daquele de onde provém um escândalo O que é escandalizar? Tropeçar Se alguém se escandaliza pelo seu modo de se vestir Deus vai responsabilizar a tu Tem gente me xingando na internet Mas eu estou nem aí Outro caso, tu termina esse namoro Na porta da minha igreja Ainda bem que ela terminou o namoro, Stephanie Eu falo mesmo Se eu estivesse namorando, eu não falaria o nome Ah, você está namorando Cadê o cabrão? Aqui Cabrão fortão Casar, né? Não, casar não Eu disse, não ouvia Falei para a Luana Falei, não ouvi direito, amor Falei, casar, né? Não, casar não Eu olhei para a cara dela e falei, bestalhada O cara fala na sua cara Que com você ele não casa Parabéns Valor que o cabra te dá Hein, reinada Não te valoriza como mulher Aí eu olhei para ele e falei assim Ó, tu está se envolvendo com a mulher de outro cara Como assim, pastor? Ele já pensou em traição? É, que o pecador sempre quer esconder o pecado dele E culpando o outro Você está se envolvendo com a mulher de outro cara Como assim? Falei, ué Você disse que não casa com ela Ela vai achar o macho de verdade Que vai casar com ela Crente Assume um compromisso Para casamento Eva viu fruto Desejou Porque fixou o olhar Acã Viu a capa A prata Fixou o olhar Desejou Davi viu Bate-seba Irmã banhar Bem naquela hora com tudo aberto Né, irmãzinha? Fecha os negócios, mulher Aí viu Ah, desejou Tem que ter cuidado Com a mulher É sério É sério Tem que baixar a cabeça mesmo Tem que baixar a cabeça A esposa tem que virar a cara Dereza Olha para cá, meu bem Eu sou mais bonita E último lugar Em nenhum momento eu disse Que a doutrina de João é perfeita Porque a doutrina perfeita É a doutrina de quem? De Cristo A doutrina de João Precisou de aperfeiçoamento Mas acredite Ele aperfeiçoou Olha o que ele diz No capítulo 14 Versículo 4 Quem Do imundo Tirará O puro Ele poderia deixar só a pergunta Mas ele afirma Ninguém É porque ele não conhecia A graça que conhecemos Olha lá Quem do imundo Tira o puro Ele poderia deixar só a pergunta Mas ele afirma Ninguém A questão é o conhecimento Que ele tem Se essas doutrinas Que ele tem Que ele deu a nós Ele ainda tinha um conhecimento limitado Imagina se não tivesse Mas a gente sabe Que tem um Que tira o que é bom De quem é mal Oh glória A graça Torna miseráveis Pecadores Em filhos Do reino Nós não teríamos paciência Com Pedro Ele acreditou até o fim Nós não chamaríamos Judas De amigo Ele chamou O ladrão Na cruz Juntou-se ao outro E disse Salva nós aí Salva a oração de ladrão Salva nós também Desce daí E tira nós Os dois Acusavam Jesus Mas um deles Se arrependeu E disse Senhor lembra de mim Quando entrares Do teu reino Se fosse Jó Ele não veria Nada puro Naquele imundo E ele diria Tu vai pro quinto Inferno Tu tá me minando Na estante Agora que é meu reino Tu vai pro inferno De cabeça Pra bar Satanás Ou seja Uma doutrina limitada Mas Só a graça Tira o que é puro De quem é imundo Hoje Estará comigo No paraíso Aleluia Todo mundo olhava Pra Zaqueu E dizia Pecador 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 Ele parou Ele conversou Ele foi na casa De Zaqueu E disse Hoje veio salvação Nessa casa Ele é filho de Abraão Olha só Irmão Ananias Ananias falou o que De Saulo Senhor ele é mau Ele persegue Ele prende homem Ele prende mulher Senhor ele arrasta Mulheres O cabra é muito mau Pra arrastar a mulher Quando Ananias Cala a boca Jesus diz Pra mim ele é um vaso escolhido Porque É a graça manifestado Ele Tira Pureza Do imundo Não importa Quem você foi Não importa Seu passado A graça Gera em você Algo bom Pra dar glória Ao nome dele Quem está sentindo A presença de Deus Nessa palavra Aleluia Agora Olha o que ele diz No capítulo 7 Versículo 9 Capítulo 7 Versículo 9 Coloca aí Pra igreja acompanhar Se possível Assim como a nuvem Se desfaz e passa Assim É aquele que Desce a sepultura Nunca Tornará A subir Ele está dizendo Ressuscita mais não Vai levantar mais não Capítulo 7 Versículo 16 A minha vida abomino Pois não viveria Para sempre Aí Jesus chega e diz A vida eterna É crer no Pai Em mim A vida do homem é breve Mas Jó Começa pensando Que ninguém pode ter vida eterna Ele que não pode levantar Do túmulo Sempre você vai ler isso No antigo testamento É porque o Espírito Santo Não habitava neles Eles tinham uma compreensão Limitada Da graça Tudo isso Mostrava A necessidade Da vida do Messias E o efeito Do pecado Olha o 1410 1410 Morto o homem é consumindo Rendendo o homem O Espírito Onde ele está Isso aqui é retórico Ele está dizendo Se perde Não se acha mais O Espírito De que morreu Não O corpo volta O Espírito Volta para aquele Que o deu A alma do ímpio Hades A alma do justo Vai encontrar Com seu Salvador Ó Penúltimo 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 1621 1621 Ah se alguém Pudesse Falar com Deus Em favor do homem Como o homem Fala pelo seu próximo Ele está pensando Sabe o que ele está dizendo Eu não tenho Intercessor Eu não tenho Advogado Não tem ninguém Para chegar a Deus E falar por mim Mas a igreja tem A igreja tem João escreveu Filhinhos Não pequês Mas se pecar Diz temos Um advogado Junto ao Pai Jesus Cristo O justo Quem pode dar glória É o nosso intercessor Paulo disse Ele é o único Mediador Entre Deus E os homens O diabo Nos acusa Aqui Mas tem o Espírito Santo Intercedendo E tem Jesus Dizendo Pai Eu morri por ele Eu paguei o preço Por ela Glória Em último lugar Ele disse O homem desce A sepultura E não sobe Ele disse A carne do homem Se desfaz O homem é como Nuvem que passa É como erva Que se acaba Nunca mais se erguerá Nunca mais se levantará Mas parece que no capítulo 29 Ele recebeu uma unção Parece que no capítulo Perdão 19 Ele recebeu uma unção Parece que no 19 Ele recebeu Uma revelação Porque agora Ele se corrige Ele disse Desceu a sepultura Não sobe Ele disse Desceu a sepultura Está tudo acabado Ele disse Morreu Já se acabou Mas no 19 Ele diz assim Quem dera Que alguém escrevesse Minhas palavras agora Pega um livro aí E escreve Aí alguém Tá, tá Eu vou escrever Fala aí Ele diz assim no 24 Quem dera Que com pena de ferro E com chumbo O que eu vou falar agora Fosse gravado na rocha O que eu falei antes Esquece Mas o que eu vou falar agora É pra colocar na rocha O que é que você quer Que a gente escreva na rocha Jó Eu sei que o meu Redentor Viu Aleluia Aleluia Se prepara pra dar mais glória a Deus Em breve se levantará Agora olha o 26 Olha o 26 E depois da minha pele ser consumida Eu vou levantar E vou ver Deus face a face Eu vou levantar E ver aí Deus Quem pode ficar em pé Pra dar glória Ao Cristo que é A doutrina perfeita Quem tem Deus Dê glória pra Deus Quem tem aleluia Diga aleluia Quem gosta de culto De doutrina Diga glória a Deus A doutrina de Jó Glória Aleluia 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 Glória 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 Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus O teu Redentor tá vivo E te escuta Em meio a prova Jó deixou essas lições pra nós Essa prova que você tá passando Você vai influenciar muita gente Vai mudar muita gente Eu quero saber se tem alguém aqui Que está afastado do Evangelho Mas quer voltar pra Jesus hoje Eu quero orar pra você Que se afastou do Evangelho Vem cá na frente Eu quero orar pra você Que se afastou do Evangelho Você que não é evangélico Eu quero orar por você Eu quero orar por você Eu sei que se afastou do Evangelho Deixa eu orar por você aqui Eu sei que não é evangélico Deixa eu orar por você aqui Alguém vai te convidar pra vir aqui à frente Não diga não Vem com essa pessoa Vem com esse irmão Vem com essa irmã Deixa eu orar por você Deixa eu orar por você Deixa eu orar por você Não temos ninguém Eu agradeço Essa rica oportunidade Em nome de Jesus Vem com essa irmã Vem com essa irmã Legenda Adriana Zanotto